e hoje eu vou contar uma história história eu vou contar a história de donkey kong tudo começou em um certo ano que poucas pessoas sabem que jumpman queria pegar pauline que o dk sequestrou que o donkey kong sequestrou e o donkey kong sequestrou a pauline ou nas teorias o nome é pauline pois na verdade ninguém se sabe certo o nome dela mas enfim donkey kong roubou pauline de mario podemos dizer em 81 e daí desde então ele fez a sua vingança mas aconteceu o seguinte mas aconteceu isso aqui porque ele sabe o que aconteceu com o donkey kong exatamente isso aqui sim isso aconteceu e simplesmente ficou trabalhando em um cerca e isso que aconteceu com o donkey kong e é o mário simplesmente escravizou o donkey kong mas depois a vingança não é sempre e isso aqui aconteceu o filho daquele macaco foi lá e foi salvar e ele foi salvar seu pai porque afinal estar preso não é melhor sensação do mundo então daí no fim enquanto ele teve essa aventura olha o que aconteceu isso aqui aconteceu ele liberou a minha gaiola salva seu pai só que acabou que o jampman morreu e eu vou perguntar uma coisa o jampman o que aconteceu com o jampman ninguém sabe mas na verdade sabem se sim o primeiro mostrar o que Aconteceu com cada personagem Primeiro mostrar como é que está O que aconteceu com o Jumpman E a última notícia que temos o Jumpman Masceu alguém Mas quem é esse alguém? A gente vai ver Bairro É, o Jumpman era o pai do Mario E o que aconteceu com O Donkey Kong? Sim, olha Como ele Estava em 81 Digo, em 1981 Ele é um normal Jovem, bonitão Ele deve ter Envelhecido e virou o Cranky Kong Você não conhece o Cranky Kong? Bom, agora essa imagem está te refrescando E sabe o que aconteceu com O DK Junior? Simplesmente isso Ele virou adulto, ele virou o Donkey Kong Que todos nós amam Eu não conheço ninguém Direito Da bosta Enfim Isso que aconteceu com o DK Agora Tchau Fim da teoria